MÚSICA 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 O evento poderá inaugurar uma nova era no conhecimento dos fenômenos da natureza e confirmar a teoria do Big Bang, a explosão que teria dado origem ao universo conhecido. O fenômeno da natureza é um grande entendimento da natureza, das leis da natureza, das estruturas fundamentais da natureza e das suas interações. A experiência tão esperada vai acontecer neste ponto da Europa, na fronteira entre França e Suíça. Ali foi construído o túnel circular, com 27 quilômetros a 100 metros abaixo da superfície. Este é o maior acelerador de partículas do mundo. Levou cerca de 20 anos para ser construído e custou quase 9 bilhões de dólares. 181 institutos de pesquisa contribuíram para o projeto realizado pelo Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. Os túneis serão carregados com dois feixes de prótons, as partículas de carga positiva presentes no átomo. Os feixes vão girar em sentidos opostos. Com a ajuda de enormes ímãs, os cientistas vão desviar as rotas e provocar a colisão entre os prótons. Nós vamos concentrar energia em uma região muito pequena do espaço. E a partir dessa fragmentação aqui, a gente vai analisar se são outras partículas que vão ser criadas. Este é um evento científico globalizado. Os pesquisadores poderão acompanhar o experimento ao vivo, através de uma rede de comunicação montada só para eles, e que os conecta ao Laboratório Europeu de Física de Partículas. O Brasil participa desse projeto com 68 pesquisadores. O grupo que está na Suíça troca informações diárias com os colegas no Brasil, e com os alunos do Mestrado de Física da UERJ e de outras instituições do país. A gente se conecta com quem a gente quiser, inclusive ocorrem conferências. O cientista do mundo todo está consultado lá, é maravilhoso. E se você acha maravilhoso o progresso da ciência, há também os profetas do Apocalipse. Um deles é o alemão Otto Hussler, que pesquisa caos, esse é o título oficial do trabalho dele, na famosa Universidade de Tübingen. Foi a justiça contra o superacelerador de partículas. Hussler acha que o experimento na Suíça provocaria o surgimento de ínfimos buracos negros, que, pouco a pouco, absorveriam o planeta. Diante do complicado da fórmula de sua teoria, aderiu a um exemplo mais fácil. Hussler não está sozinho no planeta. Um vídeo ilustrando o mesmo tipo de teoria, postado no YouTube, já teve mais de 1 milhão e 300 mil acessos. Resta um consolo, dizem outros cientistas. Se o mundo acabasse num buraco negro, seria tão rápido que ninguém perceberia. Vem, agora, o mais terrível de todos. Só é o poder dele. O poder mais terrível que há. O poder da morte, para lembrar o mundo de que só a vida é Deus. Somente o amor dele, quem nos deu a sua vida. A morte não terá a última palavra.